No dia de finados, a movimentação é intensa nos principais cemitérios de Mossoró. Este ano, nem a pandemia conseguiu impedir as visitações. Este é o segundo dia de finados desde o início da pandemia. Este ano, várias pessoas compareceram ao cemitério mais antigo de Mossoró, o São Sebastião. Um alívio para muitos vendedores que esperam durante esta época faturarem uma espécie de décimo terceiro salário. A venda maior, a gente consegue, é cada mais, uma venda melhor, os melhores dias são esse dia, esse é o próximo dia de finados. Seria o décimo terceiro para a gente que trabalha com venda, né? Bruno espera vender todo o estoque de velas. Hoje a expectativa é vender bastante, se Deus quiser, né? E tudo dê certo, não só para mim, mas para todos que estão aqui presentes, né? Que todos também façam uma boa venda, né? Este é um dia de saudade e de oração para muita gente. Como você pode ver, em comparação ao ano passado, quando estávamos bem no auge da pandemia, este ano a movimentação de pessoas que visitam os túmulos de entes queridos nos cemitérios está bem mais intensa. A segurança para receber o público foi intensificada pela Guarda Civil. O trânsito também passou por adaptações. E para os visitantes, o dia de hoje tem um sentido especial. Eu tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho meus irmãos, tenho três sobrinhos meus aqui. Aí, por exemplo, muita coisa, apesar de que a gente não está vendo ele, né? Mas a gente vem fazer uma visitinha. Este é o segundo ano em que o luto se apresenta de duas formas, o individual e o coletivo, devido às mais de 608 mil mortes provocadas pela Covid-19 em todo o Brasil. É, portanto, um momento de fé e oração por aqueles que partiram. Eu creio que lá onde eles estão, na glória, eles se sentem felizes, sabem que a gente não esquecemos deles, né? Nós estamos visitando, nós sabemos que ele não vai acordar ali, nós não vamos ver ele. Mas de onde eles estiverem, eu creio que eles vão ficar felizes de a gente estar ali.